Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Fabrício, esse é o canal Meu Computador e aqui eu trago diversos conteúdos relacionados à tecnologia que vão desde notícias e curiosidades até dicas e tutoriais, reviews de produtos, montagem, manutenção e reforma de computadores e smartphones. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ative as notificações para assim não perder nenhum vídeo novo. E também, se gostar desse vídeo, demonstre isso clicando aqui embaixo no botão de gostei. Bom pessoal, esse é meu mais novo computador, um iMac, ano 2009, de 21.5 polegadas. Digo para vocês que para mim é a realização de um sonho. Eu sempre quis ter um iMac e como vocês já devem ter percebido, eu sou entusiasta e gosto muito dos computadores da Apple. Principalmente dos mais antigos, da era do grande Steve Jobs, que por sinal é o caso deste aqui. Eu comprei ele usado pelo Mercado Livre e neste vídeo eu trago para vocês todos os detalhes em um review completo e considerações sobre o que eu acho e se vale a pena ou se não vale ter um computador desse hoje em dia. Bom pessoal, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é, apesar de ser um computador de 2009, esse é o melhor computador que eu já tive até hoje. Sem exageros, não pela sua capacidade em termos de poder do hardware, mas de todo o conjunto e de como as coisas funcionam de forma perfeita e sem dor de cabeça. Eu paguei R$ 1.590 nesse iMac com frete grátis e parcelamento em até 12 vezes sem juros pelo Mercado Livre. A princípio eu até desconfiei muito do preço, pois a faixa de preço dele normalmente está de R$ 2.500 para cima. Ele foi enviado por transportadora pelo vendedor e saiu de outro estado e chegou na minha casa no dia seguinte. Eu fiquei impressionado. Além disso, o vendedor pagou R$ 216 de frete, o que no final das contas deixou o preço dele por R$ 1.374. Realmente é um preço muito em conta. Eu sempre procurei por iMacs no Mercado Livre e mesmo os mais antigos sempre achei muito caros e nunca os vendedores faziam envio por conta do risco, já que é um produto muito pesado e muito sensível. Realmente eu dei muita sorte e encontrei na hora certa. Para quem não sabe, o iMac é um computador de mesa modelo All-in-One. Esse conceito de All-in-One se refere a um computador de mesa tudo em um inventado e introduzido pela própria Apple desde o final da década de 90, quando nem sequer existiam monitores LCDs e assim é continuado até hoje em dia. E que, além de aspectos técnicos, também levava super em conta o destaque quase que a nível artístico aos aspectos visuais ou ao seu design e construção. Aliás, o Steve Jobs sempre colocava essa característica em todos os produtos da Apple. Para começar, vou falar um pouco da construção dele. Bom, esse iMac tem o corpo constituído completamente em um bloco de alumínio, assim como os MacBooks Pro e Unibody, o que dá um acabamento e construção impecável a esse computador, que impressiona qualquer um mesmo nos dias de hoje. A todo momento, eu fico pensando na complexidade da engenharia empregada na construção de um computador como esse. Virando na parte de trás, encontramos do lado direito o botão de ligar, bastante discreto, também em alumínio. Do lado esquerdo, temos algumas portas, sendo elas quatro portas USBs, uma porta Fireware, uma porta Mini DisplayPort, onde você pode usar um adaptador como esse e conectá-lo a um monitor externo. E, além disso, entrada para microfones e saída para fones de ouvidos ou caixas de som. Na parte lateral, temos um Super Drive, que é o gravador de DVD. E, além disso, temos também um leitor de cartão de memória, ambos com saídas cortadas a laser no alumínio. Da mesma forma, na parte superior e em cima do conector do cabo de alimentação, também temos cortes para saídas de ar. Logo acima do suporte, temos um grande logo da Apple, que é onde fica a antena Wi-Fi. Ele conta ainda com esse suporte, que te permite mover a tela em diferentes posições com uma suavidade impressionante. E, ainda falando da construção, uma das coisas que impressiona é o seu peso. Ele é muito pesado. Acredito que pese cerca de 10 kg, já que a embalagem que ele veio foi de 12 kg. Ele possui uma tela de 21.5 polegadas com resolução Full HD, o que, pelo menos para mim, me impressionou bastante, já que eu nunca tive outro computador ou monitor com resolução Full HD. E a tela dele não fica exposta diretamente. Isso é, por cima da tela temos uma proteção de vidro temperado com essas bordas pretas, que dá um acabamento, na minha opinião, muito bonito. Uma coisa que eu digo para vocês é, se você nunca usou ou viu um desses pessoalmente, saiba que por fotos ou por vídeos não dá para ter uma real noção do tamanho e do feeling que esse computador te causa. E eu percebi isso pela reação das pessoas, como minhas tias com quem moro, meu irmão e minha namorada, quando o viram pela primeira vez. É uma sensação indescritível. A qualidade impressiona tanto que a primeira coisa que eles falaram foi, isso deve ter custado milhares de reais. E observação, minhas tias não fazem nem ideia o que é Apple ou o que esse logo significa. Antes deles verem pessoalmente, eu havia enviado fotos e vídeos, mas eles disseram que nem ligaram, não se impressionaram. E o mesmo aconteceu também comigo. Em termos de hardware, ele vem equipado com um processador Core 2 Duo de 3.06 GHz. E apesar de ser um Core 2 Duo, ele é bastante rápido e eficiente, mesmo nos dias atuais. Em relação a sua GPU, ele conta com a Nvidia 9400M, de apenas 256 MB, que por curiosidade, é uma das GPUs presentes no MacBook Pro 15 2008, que também possuo e já fiz review aqui no canal. Esse meu está apenas com 4 GB de memória RAM do tipo DDR3. Porém, ele suporta upgrade até 16 GB. E para isso, ele conta com 4 slots de memória que podem ser acessados por um compartimento localizado na parte de baixo do computador. Além disso, esse aqui está funcionando com um HD convencional de 1 TB de armazenamento. E apesar de estar com um HD, eu confesso para vocês que me impressionei muito com a velocidade de resposta e abertura de programas. É tudo muito rápido. Em relação ao sistema operacional, nativamente, ele suporta até o macOS e Rai Sierra, o que é uma coisa muito interessante, pois o Rai Sierra é consideravelmente recente e apesar de ser um sistema pesado, com essa configuração, ele é capaz de rodar tranquilamente de forma muito fluida. Antes de comprar, eu pesquisei muito e busquei por muitos vídeos a fim de saber se ele seria capaz de me permitir fazer a edição de vídeos simples ou vídeos em HD, pelo menos. Senão iria travar muito a pré-visualização durante a edição, impossibilitando de editar ou coisa do tipo. Mas acabei não encontrando quase nada. Mas esse carinha me impressionou muito. Vocês podem achar que estou ficando louco de comprar um computador de 2009 com Core 2 Duo para edição de vídeo. Mas para vocês terem noção, eu usava um PC Core 5 de 4ª geração e um outro Xeon E5450 de 4 núcleos para edição de vídeos. E confesso para vocês que não tinha nem 20% do desempenho para edição que tenho nesse computador com o Final Cut Pro. Eu fico o tempo todo tentando entender como isso é possível, mas consigo editar vídeo com a pré-visualização em Full HD tranquilamente, de forma muito suave, o que não era possível nos meus outros PCs, onde muitas vezes editava vídeos somente com base no áudio, porque a miniatura praticamente nem reproduzia. Em relação ao tempo de renderização, aí sim, o processador pesa mais um pouco, o que para mim não é incômodo de forma alguma, já que na minha realidade sempre esperei em média 2 horas para renderizar um vídeo nos computadores que usava e ainda uso atualmente. Aliás, tinha uma época em que usava um notebook da Positivo em que vídeos como esse aqui renderizavam em 4 para 5 horas. Outra coisa que merece ser mencionada é a respeito do sistema de refrigeração e isolamento sonoro dos componentes desse iMac, que é uma verdadeira obra de arte de engenharia, onde mesmo à noite, com silêncio total, não é possível ouvir barulho algum de coolers girando. Até mesmo em tarefas pesadas, como ao renderizar um vídeo, nada muda. O silêncio é quase absoluto e as temperaturas de todos os componentes permanecem sempre estáveis. No mais, programas como Photoshop, Lightroom e programas para edição de áudio como o incrível GarageBand funcionam perfeitamente. Se já funcionavam impecavelmente em Macbooks mais simples como o White 2008, que inclusive já mostrei aqui no canal, imagina nesse monstrão aqui. Para estudos e navegação na internet, ele continua perfeito, sendo capaz de rodar páginas com total fluidez, rodar vídeos do YouTube e plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime Video, tranquilamente em Full HD. Falando em multimídia, ele conta com alto-falantes subwoofers com uma qualidade indescritível, somente vocês ouvindo para terem uma noção real. Além disso, ele conta com uma câmera EyeSight integrada, que possui uma resolução não muito boa, porém satisfatória para videochamadas, e um microfone de excelente qualidade, que realmente impressiona. Aliás, eu sempre destaquei a qualidade dos microfones e os computadores da Apple, realmente são muito bons. Ele também conta com Bluetooth, que junto com o Wi-Fi te permitem usar recursos incríveis como o AirDrop, para transferência instantânea de arquivos caso você possua um iPhone, por exemplo. No mais, o macOS é um sistema surpreendente e poderoso, além de lindo em termos de design e que com certeza facilita sua vida ao extremo, principalmente se você possuir outros dispositivos Apple. Por exemplo, para acessar qualquer arquivo no meu MacBook Pro, basta estar ligado e com apenas um clique eu consigo acessar qualquer coisa e transferir qualquer arquivo com bastante velocidade. O que se fosse em um PC com Windows, com certeza seria bem complicado e uma tremenda dor de cabeça. Ter que configurar a rede e tudo mais. Além de tudo isso, ele oferece muito desempenho e segurança na realização de qualquer tarefa. Por exemplo, é muito difícil no macOS um programa fechar do nada e você perder todo o seu trabalho, ou simplesmente você clicar em um botão de nova pasta e o explorador de arquivos, neste caso o Finder, para de responder como acontece frequentemente no Windows independente do seu hardware. Como conclusão e como vocês puderam ver, de um ponto de vista mais humilde e minimalista, sem querer ficar forçando necessidade de hardware cada vez mais potente ou últimas versões de sistemas operacionais para tarefas mais simples e que não demandam isso tudo e também cultivando um pouco de paciência para tarefas mais pesadas, esse é um excelente computador que com certeza vale muito a pena em 2021, 2022, 2023, 2024 ou até mais do que isso, eu diria. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou qualquer outra coisa deixem aqui nos comentários que eu sempre tento responder. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.